Pega o olhão, faz assim, tá bom? Vamos te ensinar, tudo direitinho, essa é o Digidão, 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 eis Vamo lá, vai, vai, e aí? Take your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim Dá-lhe aí Que eu te pongo louca, louca, desce Tá ficando crazy, faz assim Vira que aprendeu direitinho Tipo assim Rebola, 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 rebola Dá-lhe aí Agora eu faço o que eu quero, não importa o que eu digo passa, tam, tam, u tactics, lalala Well, eu amo meu corpo, para que eu tenha conhecido que não jou a posição Se você for ruim, você está no meu caminho Bola, 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 bola Fiesta de barrio gastando a suela Como se baila na favela Real nunca telenovela Ferrari e joguete que vuela Sempre caliente, nunca frio Como carnavales de rio Diamantes dan escalofrío Arroba J Balvin, dale click al bio Ave Maria, pa' este calor, tienes agua fría Soy testigo de tu grosería Lo malo de ti es que no eres mía Refrescame como cerveza fría Dime a probar de tu heladería Hoy vamos a hacer lo que antes no quería Pallar a un tono que yo bajaría Bola, 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 bola Bola, 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 bola Bola, 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 bola Bola, 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 bola Bola, 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 bola Bola, 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 bola Bola, 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 bola Bola, 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 bola É isso, hein?